Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre corretivos coloridos e sobre tudo isso, assim, como camuflar essas imperfeições, qual é o mais adequado. Já tem bastante tempo que eu venho recebendo esse pedido pra fazer esse vídeo explicando pra que cada corretivo colorido serve. Eu demorei muito tempo pra gravar esse vídeo porque eu não uso tanto corretivo colorido pra camuflar imperfeições. Eu geralmente prefiro usar o corretivo normal da tonalidade da pele da pessoa. Geralmente eu escolho um corretivo com maior cobertura pra tampar as imperfeições, assim, sei lá, manchinhas, olheiras, essas coisas. Mas de vez em quando eu uso sim corretivo colorido em ocasiões mais drásticas, assim, vamos te dizer. Quando eu tô com uma espinha muito vermelha, muito, muito vermelha e eu quero dar uma anulada naquele vermelhidão, então eu vou lá e uso corretivo colorido. Ou quando eu tô naqueles dias que eu tô com muito olheira, minhas olheiras, elas são arroxeadas, elas não são amarronzadas. Tem isso também que você tem que ficar de olho, vou já explicar pra vocês. Então eu opto pelos coloridos quando a coisa tá, assim, gritante. E como eu sei que muita gente tem muita dúvida pra que que é o corretivo amarelo, pra que que é o corretivo verde e tal, vamos falar sobre eles agora. Tudo começa do círculo das cores. Eu vou deixar uma foto na tela desse círculo das cores. Uma cor oposta à outra, gente, ela meio que anula a outra cor. Ela meio que neutraliza a outra cor. Então os corretivos coloridos, essa técnica, né, de camuflar as imperfeições, vem disso mesmo. Você pode ver que lá no topo do círculo tá a cor amarela e logo abaixo a cor oposta à cor amarela é a cor roxa. Então, por exemplo, quando você tem uma olheira arroxeada, bem arroxeada, a cor oposta ao roxo é o amarelo. Então o corretivo colorido que você vai usar pra camuflar a sua olheira é o amarelo. Quando você tem uma espinha ou uma mancha ou umas pintinhas bem avermelhadas ou você tem muita rosácea ou você tem aquele vermelhidão mesmo, assim, no seu rosto inteiro, a cor oposta ao vermelho é o verde. Então você vai precisar usar um corretivo verde pra anular esse vermelhidão. E aí tem o corretivo lilás também, que é indicado pra anular manchas amarronzadas. E nessa categoria de manchas amarronzadas tem o melasma, que são aquelas manchas de sol que ficam aqui, assim. Uma vez eu lembro que eu maquiei uma cliente, ela tinha muito melasma. E aí eu decidi corrigir com o corretivo lilás antes, depois eu vim com o corretivo da Criolan, daquela paleta dessa daqui, ó, que ele tem alta cobertura, vim por cima. E aí camuflou bem legal o melasma na pele dela. Tem muitas pessoas que tem a olheira com a mancha mais amarronzada. Não é tão arroxeada, é mais amarronzada. Então talvez pra você o corretivo amarelo não vai ser tão indicado pra você cobrir suas olheiras. Vai ser melhor o corretivo lilás. É legal você ver isso. Vai na frente do espelho, presta atenção, assim, se você tá sentindo que a mancha é roxa ou que a mancha é marrom. Porque se ela for marrom, usa o corretivo lilás. Esquece o amarelo. E às vezes, gente, em paletas de corretivos coloridos ou paletas de corretivo normal, sempre vem uma cor meio vermelha, assim. Por exemplo, nessa paleta Dermacolor da Criolan, já tem resenha dessa paleta aqui no canal. Vou deixar um card pra quem ainda não conferiu esse vídeo. Porque eu falei bem direitinho dessa paleta lá. Ela vem com essa cor aqui, ó. Tá vendo? Ele é um vermelho, ele não é rosa. Ele é vermelhinho mesmo. E essa tonalidade de corretivo, ela é indicada pra você cobrir vitíligo, gente. Então, é legal essa tonalidade pra você colocar em cima daquelas manchas brancas. E aí você pode sempre, depois do corretivo colorido, aplicar um corretivo da cor da tonalidade da pele da pessoa. Ou você já pode vir direto com a base, que é o que eu faço bastante, assim. Pra ficar uma camada um pouco mais fina, não tão pesada. Mas dependendo da imperfeição, você precisa vir antes com o corretivo da tonalidade da pele e depois com a base. Deu pra entender, né? E temos também as tonalidades de corretivo na cor laranja. Eu aconselho ele pra quem tem a pele morena pra negra e quer camuflar as olheiras. Tem o corretivo laranja da Dylos. A Dylos, ela tem todas as tonalidades de corretivo colorido. Tem verde, tem amarelo, tem lilás, tem todas as cores. Esse laranja, eu indico ele bastante pra você que tem olheiras e tem a pele morena, a negra. Esquece o corretivo amarelo, amiga. Vai ficar acinzentado na sua pele. Então, é muito melhor você utilizar o corretivo laranja. A Contém o Grama também tem corretivos coloridos de todas essas tonalidades. Nesse mesmo estilo, ele é mais pastoso. Então, ele cobre mais mesmo. Só que os da Contém, eles são um pouquinho mais caros do que os da Dylos. Esse da Dylos eu recebi da loja Jaqueline Rosa Cosméticos que é a loja parceira aqui do canal. Vocês tem cupom de desconto se vocês colocarem Linda Kramer na hora do final da compra. Fica a dica. Então, assim, são em casos mais extremos que eu utilizo o corretivo colorido. Mas hoje eu tava com umas espinhas bem vermelhinhas no meu rosto. E eu resolvi camuflar com essa paletinha da Kiko Milano. Essa daqui é a 01. Ele é pastosinho, ele é fácil de espalhar. Alguns corretivos coloridos, às vezes, não espalham nada. É muito complicado de espalhar. Então, eu prefiro esses que são mais fáceis. E eu utilizei o corretivo verde pra camuflar essas espinhas. Eu tava com duas espinhas mais perto do queixo. Tava com uma bem em cima da boca e mais próxima do nariz. E eu vou pegando de pouquinho em pouquinho, gente. E vou dando batidinhas até ele ficar mais espalhadinho mesmo. Ele não fica tão espalhadinho. Mas o máximo que você for dando batidinhas e esfumando o produto, melhor ele vai se fundir na sua pele. E sempre batidinha, gente. Sem esfregar. Porque você quer camuflar aquela imperfeição. E pra camuflar as olheiras, eu não tô na minha fase das olheiras terríveis. Eu até que tô com menos olheiras. Eu usei o corretivo Yellow da Mary Kay. Eu acho ele muito, muito bom. Se você tem as olheiras arrocheadas, ele é um corretivo que camufla mesmo. E eu fui dando batidinhas. Ele é muito concentrado. Tem que ter bastante cuidado. E aí depois eu venho com a base. Eu usei a Superstay da Maybelline. A minha cor é a Medium Beige. E aí com a Beauty Blender eu fui dando batidinhas também em cima. E ele camuflou perfeitamente, gente. Sumiu o corretivo. Depois de tudo, gente, eu apliquei o pó compacto por cima. Porque o pó vai selar mesmo todo esse corretivo e a base que você aplicou. Pra que essa camuflagem toda que você fez segure bem na sua pele. Outro tipo de produto que a gente encontra no mercado hoje são primers faciais que já vêm com uma coloração pra te ajudar nessa camuflagem. A Smashbox tem primers faciais. Tem o primer facial esverdeado. Que é ótimo pra quem tem muitos vasinhos vermelhos. Pra quem tem muito vermelhidão no rosto. Tem o primer alaranjado. Eu sei que aqui em Desverene tem esse tipo de primer colorido também. Agora eu nunca testei. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Se você já testou, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Mas assim, eu no meu dia a dia eu acabo não utilizando o corretivo colorido. Eu acho que o corretivo normal ele é mais prático. Eu uso muito essa paleta aqui que é a Camouflage Cream a Dermacolor que eu mostrei no início do vídeo pra vocês da Criolan. Pra tampar uma imperfeição maior e tal. Esse tipo de corretivo mais pastoso, mais denso. Ele é ótimo pra esse tipo de camuflagem. Eu só não aconselho esse tipo de corretivo pra região das olheiras porque ele tende a craquelar muito. Então assim, na região das olheiras eu nem aplico. Eu tô falando mais pra manchas, melasma, espinhas, essas coisas. Eu vou deixar um card aqui do vídeo que eu fiz com todos os meus corretivos favoritos da vida. Todos que eu já usei e gostei e indico pra vocês. Quem não conferiu o vídeo vale a pena porque tem meus favoritos lá. Uma coisa importante, gente, é que dependendo dessa imperfeição que você tiver no rosto, às vezes você tem muito melasma. Eu aconselho você a tanto usar um corretivo colorido ou um corretivo de alta cobertura da tonalidade mesmo da sua pele, combinado com a base de cobertura média se você for usar muito no seu dia a dia de média pra alta dependendo da sua preferência porque às vezes uma base muito leve ela não vai ajudar a cobrir completamente as imperfeições. Então você tem que prestar atenção nisso no combo dos corretivos mais qual base você tá usando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo se você gostou e de se inscrever aqui no canal pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! Assim, uma opinião minha. Eu testei eles durante todos esses dias desde que eu recebi da loja e eu achei o acabamento melhor, gente do que os batons da Dylos. Sério!